Oi, turminha do Infantil 3, agora nós vamos dar uma olhadinha como que é o A cursivo, que foi aí pra vocês já em uma atividade, pra vocês começarem a praticar essas letrinhas cursivas, tá bom? Esse é o A que nós aprendemos primeiro, ok? Esse é o A bastão. O A, A. Pronto, o A não é esse? É, mas só que aqui é o A cursivo, que tem o A maiúsculo e minúsculo. Dessa forma aqui vai ser usado no começo dos nomes, tipo aqui, ó, no nome da Alice. Olha o A aqui no começo do nome da Alice. Aqui tá o nome da Alice, hein? Cursivo, bem disso, tá? Agora, esse aqui é o A minúsculo, ó, ele vai e fechou. Onde eu vou ter a letra A? Vamos olhar aqui, ó. Olha o nome da Ana Júlia, tem o A maiúsculo aqui também. Mas, Ana, tem o A aqui e termina com A, porque é Júlia, também termina com A. Nas palavrinhas que estão na atividade de vocês, vocês vão circular a letra A que encontrar e praticar a escrita da letrinha. Então, só dar atenção, ó, o maiúsculo começa em cima e o minúsculo embaixo. Vai, volta, vai, volta, pra fechar o círculo e terminar a nossa letrinha. Ok? Muita atenção no traçado de vocês. Agora é com vocês. Muito capricho aí, tá bom? E aí E aí E aí